Olá a todos e bem-vindos a mais uma síntese informativa da Amelhada, que destaca as principais manchetes da edição impressa do Jornal da Amelhada, de 2 de Abril de 2014. Santa Casa da Misericórdia da Amelhada, disponível para assumir o Centro de Saúde, é o grande título desta quinzena. A novidade foi dada pelo provedor da instituição, na Assembleia de Irmãos, que se realizou no último domingo do mês de Março. Depois de um alegado curto-circuito na noite de Consoada, que fez com que o Convento de Santa Cruz no Boussaco fechasse ao público, no mês passado reabriu e de cara lavada. O espaço mais afetado no curto-circuito, onde estava a tela da Sagrada Família, continua contudo interdito. Por último, damos conta de uma notícia referente à educação, em que a Escola Básica 1 do Luso conquistou o segundo lugar num prémio de conto infantil. Os alunos premiados receberam ao todo o 500 euros em material escolar e virou o seu conto editado pela Porta Editora. Estas e muitas outras notícias do Conselho podem ser lidas na edição impressa do Jornal da Amelhada, de 2 de Abril de 2014. Avançamos já que, para a edição de 16 de Abril, assuntos como o aumento do gás natural no Conselho da Amelhada, conclusão das obras na estrada da Cruz Alta Boussaco e ainda a entrega de prémios do concurso de escolas de samba do JTM, serão assuntos desenvolvidos. Ficamos por aqui nesta síntese informativa da Amelhada, uma parceria da Bairrada TV com o Jornal da Amelhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti